Junto com o chocolate e o queijo, o cantão suíço de Berna também é conhecido como o lar do Bernese Mountain Dog. Bonito, poderoso e afetuoso, há muito o que amar nessa raça. Pensando nisso, no vídeo de hoje separamos alguns fatos curiosos sobre a raça. Número 1. A palavra mais usada para descrever a raça é versátil. Criado em uma região agrícola da Suíça, os cães da raça Bernese Mountain Dog são bons em conduzir, drenar, pastorear, proteger o quintal e serem maravilhosos companheiros de família. Número 2. Esse é um cão de clima frio. É claro que ele precisa morar em um ambiente fechado com a família, mas o Bernese gosta de atividades ao ar livre e no frio, e ficará feliz em acompanhá-lo em caminhadas e acampamentos. Número 3. O Bernese Mountain Dog será o melhor amigo dos seus filhos, a raça é conhecida por ser particularmente gentil e afetuosa com as crianças. Número 4. Ele pode até mesmo assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos da família e não é indisciplinado com eles. Número 4. No entanto, devido ao seu tamanho, é recomendada a supervisão perto de crianças pequenas. Número 4. Por falar em versátil, os Bernese Mountain Dogs se dão bem em esportes caninos. Número 4. Esta raça do grupo de trabalho compete em uma variedade de atividades. Número 4. Obviamente, eles se destacam em desenho e karting. Número 5. Mas também em agilidade, obediência, pastoreio e conformação. Número 5. Você deve comprar um bom aspirador de pó. Número 5. A raça tem pelagem dupla e muda abundantemente. Número 6. Eles também descartam seus pelos sazonalmente ou ciclicamente. Número 6. Se alguém na família tem alergia, esta pode não ser a raça ideal para você. Número 6. Os Berneses realmente amam sua família. Número 6. Uma razão pela qual eles são tão bons em tantas atividades diferentes é por causa de sua profunda necessidade de agradar seus humanos. Número 6. Um Bernese Mountain Dog foi feito para viver com você e não para ser deixado sozinho por grandes períodos. Ele quer estar onde os donos estão. E com seu temperamento afetuoso e descontraído, você vai querer estar onde ele está também. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.